Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e Ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvida. Gente, tô resfriada, tô, né? Mas, é a vida. Se minha voz estiver diferente, vocês já sabem porquê. Então, não se admirem do cenário, gente, que eu estou no quarto da minha mãe, não é o meu quarto aqui. Eu decidi gravar hoje aqui. Então, bora que há mais uma resenha, né? Sem muitas delongas, sei que muitas das meninas aqui do nosso canal não gostam que eu resenhe essa pessoa. E realmente, gente, essa pessoa nem merece ser resenhada. Ou melhor, ela nem merece ser lembrada. Ela tinha mais era que ser esquecida e pagar na justiça o que ela fez com as pessoas. Mais faz resenha dela, mais ela fica conhecida. Porque falando bem ou mal, né? É louco pra ela. Então, gente, confesso pra vocês que eu não gosto muito. Aliás, eu não gosto de jeito nenhum. Só ainda faço alguma resenha dela, que é por causa das crianças, né? Mas, sinceramente, é uma pessoa da energia horrível. Vamos falar aqui, gente, da Day Ferreira, né? A noiva com C, a cara de B com cílios curtidos. Por que cara de B com cílios curtidos? Porque a cara dela parece a cara da D, né? E cílios curtidos. Gente, quando ela foi ter o último menino, o último filho dela, ela foi com um cílios que parecia mais um... Parecia mais que tinha tirado aqueles pelos da vassoura, né? E tinha feito aquilo. Gente, enorme! E acabou sendo muito... Ficou muito feio, né? Ficou... Nossa! Ficou aquela coisa ridícula. E foi toda maquiada. Foi uma palhaçada danada, né? Vou ser boazinha. Vou dizer que ficou parecendo uma palhaça. Pra não dizer outra coisa. E então... Agora, gente, ela botou na cabeça que vai se formar pra ser terapeuta. Gente, desculpa. Fui espirrar. Aí eu pergunto. Terapeuta de quem, minha querida? Terapeuta de bueiro, é? Terapeuta de bueiro? Porque é uma pessoa desequilibrada como você, Day Ferreira. Porque você é uma pessoa extremamente desequilibrada. Vai ser terapeuta? Mas é claro que não. Você tá fazendo, falando isso... Pra encher linguiça. Somente por isso. Porque você não tem qualificação pra nada. Pra nada. Você não sabe o que é emprego. Você não sabe o que é ser uma boa mãe. Não sabe. Você é longe de ser uma boa mãe. Você não é uma boa pessoa. Você já deveria ter sido banida dessa plataforma há muito tempo. Aí você me pergunta. Mas por que, Rosinha? Por que, gente? Day Ferreira. Ela é um tipo de gente que não deveria estar aqui. Porque ela só mostra coisas que não é pra você fazer. Sabe? Ela só mostra o que é não ser uma boa mãe. Uma pessoa desleixada. Uma pessoa que faz diferença entre um filho e outro. Por quê? O menino, né, gente? O menino dela do meio fez aniversário. E o que que aconteceu? Não recebeu nada o bichinho, né? E o outro, o paulão dos ovos, cismou. Saiu com ela pra fazer umas compras. Cismou com um carrinho, né? Que iria comprar pra criança mais nova. E eu tinha verificando aquele carrinho, gente. Aquele carrinho não é um carro barato, né? E lembrando que ela deu presente o menino mais novo. Sendo que não era nem data de aniversário. Não era datas comemorativas. Não era nada, gente. Desculpa, gente. Fui espirrar de novo. Não era data comemorativa. Não era aniversário. Não era dia das crianças. Não era nada. E ela comprou o carro pro menino mais novo. Não que ela não compre. Sim, tem que comprar, gente. Mas, por que não comprou pro menino do meio? Já que a criança tinha feito aniversário. E a criança, gente, ficou encantada com aquele carrinho. Ficou encantada. Que deu dó. Que mãe é essa, gente? Que faz diferença entre o filho e outro? Ela nunca foi uma boa mãe. Nem pro menino mais novo. No começo ela tinha aquele lero-lero. Mas depois isso passou. Porque aquela lição foi pra chamar a atenção de vocês. Somente isso, gente. E a criança ficou gelada. Ficou de escanteio, né? Enquanto o outro mais novo recebia um carro. E um carro caro, né? Não era um carro barato. E os outros dois, gente, ela só dá bujinganga. Só dá coisas. Quem lembra que ela comprou coisas usadas pra dar as crianças? Vocês lembram? Eu lembro, gente. E lembro muito bem. Aí eu falo pra vocês. O que que essa pessoa tem a acrescentar aqui na plataforma do YouTube, né? A terapeuta de boeiro. Porque ela é terapeuta de boeiro. Uma criatura daquela, gente, nunca vai se formar. Nunca vai ser uma terapeuta. Ela nunca vai... Ah, mas você tá desmerecendo. Não, gente. Eu não estou desmerecendo. Eu estou sendo realista, né? Tanto que tem umas escritas dela, né? Que já tão caindo na real, né? Terapeuta de boeiro. Já tão caindo na real quem realmente é ela, né? E ela diz que as pessoas fazem resenha pra ganhar visualizações que usam o nome dela. Eu não. Dificilmente eu uso o seu nome. A coisa mais difícil que tem no mundo é eu colocar o seu nome. Eu só coloco quando as meninas pedem. A maioria das vezes eu não uso. Porque eu não gosto de usar o nome de ninguém nas frentes dos meus vídeos. Eu não gosto. Não gosto de usar foto. Estou falando isso por quê? Porque teve uma pessoa que printou e mandou pra mim. Onde ela conversou com a Day, né? Com a terapeuta de boeiro. E ela disse que as pessoas usam. Que as pessoas que fazem resenha usam as fotos dela. Fala o mal dela. E nesse comentário, ela citou o nome do nosso canal. Mas eu não uso sua foto, minha querida. Não uso. Nunca usei. E com certeza nunca vou usar. Porque quem gosta do nosso canal, gosta porque gosta. Não é porque eu vou botar o teu nome que as pessoas venham ver. Sim, chamar atenção chama. Ganha mais visualizações? Ganha. Mas dificilmente eu uso. E quando eu usar, gente, é porque alguém foi lá no meu direct e disse, Mika, coloca o nome lá pra eu poder tá vendo qual é. Sim, aí eu coloco. Tá bom? Que isso fica muito bem claro. E outra coisa. Você não tá. Você não é essa Coca-Cola toda da Eferreira. Você não é. Você se acha o último biscoito do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Mas só que você não é. Entendeu? Só que você não é. Você dá mais valor um macho do que os teus próprios filhos. Isso é ser mãe? Me diga. Isso é ser mãe? Não é. Coitado das tuas crianças. Coitada das tuas crianças. Gente, eu vou fazer um comentário aqui, mas eu não estou desmerecendo. Filho, não tô desmerecendo as crianças, né? Porque eu acho que criança deve ser bem cuidada. O meu cachorrinho, meu cachorrinho Luiz, ele é milhões de vezes mais bem cuidado que os teus filhos. Sei que muita gente vai me julgar por esse comentário, mas é verdade. O meu cachorrinho tem uma boa alimentação. Ele tem alimentação natural. O remédio de verme dele. Tem as vitaminas, tem as vacinas em dia. Gente, tem tudo. Tudo, tudo, tudo que eu posso proporcionar pra ele, eu faço. Eu não sou você que deixa teus animalzinhos morrerem a míngua. Mas o que esperar de você, né? Se você não é uma boa mãe, imagina cuidar dos bichinhos, né? Pois eu digo de bocas cheias, os meus são o meu, né? Era dois, mas só porque a outra faleceu. Mas teve toda a assistência que eu pôde dar. Fiquei devendo uns olhos da cara. Pra cuidar do meu bichinho, né? Mas a míngua, ela não morreu. Não foi por falta de atendimento, tá? Diferente de você. E o meu Luiz, eu faço tudo por ele. Tem gente que diz assim, ai mulher, por que que tu faz isso? Faço com todo o gosto do mundo. E se eu tivesse condições, eu teria uns mil, tá? Eu teria uns mil, mil é de mais, né? Mas uns cem pra mim tava maravilhoso. Pois é isso, gente. A terapeuta de bueiro. Deixa nos comentários o que que vocês acham sobre isso, né? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.